Você parece o fofinho! Meu verme marinho devorador de almas! Ah, os sons da natureza. Oi, árvores! Oi, pedras! Oi, grama! Às vezes é bom refazer os seus passos. Prometo que não tô mais me metendo em rascadas, Tristana. Pelo menos, ainda não. Ah, é. Tive que dar adeus pro fofinho também. Ah, oi, Lulu! Você e o Pix tão brincando por aqui? Posso brincar também? Vigar, para de ser malvado. Não é nada legal. Podem me derrubar, mas eu levanto de novo. Regra número 212. É preciso unir forças para lutar pelo que é certo. Toma aqui um cogumelo especialmente pra você. Ué! Mantenha o ritmo! O mundo é tão grande. Tem sempre alguma coisa pra explorar. Tu ouviu isso? Todo mundo tá dizendo. Oi, Timor! Oi, todo mundo! Mais uma medalha pra mim. Marchando! Um, dois, três, quatro! Regra número 13. Encare todo dia como uma nova aventura. Te peguei! Eles precisam desacelerar. Caramba, é a Poppy mesmo! Eu nunca tinha visto uma heroína tão de perto. É hora dos cogumelos! Ah, é minha hora favorita. Nada como uma boa caminhada. Parece que alguém achou um dos meus cogumelos. Ah, eu limpo isso aí depois. Vou meter o pé! Cuidado com a cabeça! Oi, lojista! O que tem de bom? Olá, escoteiros! Serei seu líder de tropa hoje. Vamos nos divertir! Oi! Diário do Escoteiro. Tive um acidente com os cogumelos. Eu vou voltar pro campo. Não tão vendo nada. Ah, ops. Chega de atirar, dona Torre. Ah, um cachorrinho! Ah, quer um petisco? Eu tenho biscoitos de escoteiro. Esses cogumelos são tão maravilhosos! No alvo! Ah, você tá bem? Vê se fica mais bonzinho depois da soneca, Veiga! Yeah! Mesmo que a missão seja impossível, eu nunca desisto! Ei, Kenny! Se eu te treinar pra ser escoteiro, você me treina pra ser King Cole? Diário do Escoteiro. Meus novos amigos não entendem o que é um... Oi! Juro seguir o caminho do Escoteiro de Bandópolis e servir aos Yordos todos os dias! Relaxa! Você vai entrar pros Escoteiros um dia. Você seria uma Escoteira de Primeira, Vex! Toma bastante água! Oi, Sr. Alto Major Comodoro da Primeira Legião da Terceira Multiplicação e Dubla Oirante da Companhia de Artilharia da Vanguarda! Escoteiro de Bandópolis não é só o título, é um estilo de vida! Isso vai doer! Todo aventureiro deve saber quando descansar! Até as heroínas precisam descansar, né, Poppy? Estranho, são só amigos que você ainda não conhece! Ah, adoro cheiro de cogumelo pela manhã! Venci! Mas, Gegê, Lulu, jogou bem! Óculos, confere! Chapéu, confere! Cogumelos, confere! Armado e preparado! Tem que aterrissar uma hora, Korky! Vamos brincar de novo! Eu amo acampar! A gente se vê em Bandópolis! Sempre use armas com responsabilidade! Foi mal! Beleza! Vamos mostrar do que Bandópolis é capaz! Tem uma coisa na sua cara! Ah, eu amo caminhar ao ar livre! Se tem confusão, eu tô lá! Regra número 419! Cuide dos seus equipamentos e eles cuidarão de você! Oi, Vex! Vamos botar um sorrisão nessa cara! Hum! Sem levantar suspeita! Se não estiver pronto pra tudo, você não está pronto pra nada! Oiê! Yordle Aquático Avistado! Lança peixe? Vou investigar! Olha eu aqui! De volta, a Bandópolis! Vou patrulhar primeiro! Será que eu exagerei? Todos os caminhos levam a Bandópolis! Mais um dia de trabalho de campo! Nunca subestime o poder do Código dos Escoteiros! Regra número 154! Nunca tema o desconhecido! Tem sempre mais mundo pra ver por aí! Vou ficar quietinho! Você não esperava por essa, né? Uau! Você tem um botão digitar! É um recurso novo, Rumble! Escoteiros de Bandópolis são amigos de todos! Um escoteiro de Bandópolis! Um escoteiro de Bandópolis sempre dá o seu melhor! Ah! Acho que hoje vai ser um ótimo dia! Um, dois, três, quatro! Ufa! Também vou dar um cochilo daqui a pouco! Ai, o de cara naquele ali! Onde eu coloquei meus óculos? Peraí! Tão na minha cabeça! Como tá o clima aí em cima, Corky? Ah! Você já pensou em vender biscoitos de escoteiro? Temos mais de seis sabores! Parece que você precisa de uma ajudinha! Uau! Vou deixar isso bem aqui! O Código dos Escoteiros de Bandópolis diz... Deixe a floresta mais limpa do que encontrou! Ah! Essa aí foi boa! Nenhum Yordle fica sozinho! Os rios nos acompanham! E todas as pedras são nossas amigas! Opa! Já volto! Esqueci meus marshmallows de emergência! Ser proativo! É a regra 91 dos Escoteiros de Bandópolis! Ai! Acho que ainda tem estática no meu pelo! Como tá o Matt, Rumble? Já consertou as explosões fora de hora? O espírito escoteiro sobrevive! Que experiência! Preciso escrever sobre ela! Ah! Bem melhor! Mais uma chance pra mostrar a garra dos Escoteiros de Bandópolis! Tudo fica melhor com cogumelos! Alguém mais ouviu isso? Não? Tudo bem! Foi bem divertido! Bateu um sono pesado, hein? Nota pro diário do Escoteiro! Joga peixe mesmo! Ha! Com isso, eu vou ganhar minha medalha de consumidor consciente! Ainda não tenho medalha por vencer monstros do vazio! Hihi! Um Escoteiro de Bandópolis tá sempre preparado! Ah, olá! Te dedico uma salva de 21 dardos, senhor! Ah, meu trabalho tá feito! Cachorro mal! Não pode! Por isso os Escoteiros são vigilantes! Regra número 151! Todos os yordles amam portais! Patrulhar e observar! Ha! Oi, coleguinha! Ha! Outro yordle! Ai! Ah, já é hora, dona Neninha! Olhos abertos! Essa é a medalha de ajuda aos amigos! Vamos! Deixa eu dar uma olhada no código! Cuidado onde pisa! Rapidão! Ah, vou fácil! Opa, foi mal! Tudo bem aí? Tô sempre aqui pra ajudar! É hora de... Bofar! Ai, se pega no olho! Ah, era só um yordonzinho rabugento! Regra número 79! Mantenha seus pés e mãos sempre fora do covil do barão! Ha, 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 ha! Uou! Que tipo de yordle você é? Surpresa! Não fica brava, Tristana! Não foi nada pessoal! Palavra de Escoteiro! Líder dos Escoteiros de Bandópolis, estímulo ao seu dispor! Golpe certeiro! Uuuh! Ops! Foi culpa minha! Você tá precisando de ajuda? Como diz a regra número 92! Não dá pra ajudar os outros sem se ajudar primeiro! Sentiu minha falta? Pronto pro trabalho em equipe! É só mirar aí! E aí? E aí? Ops! Ops!